Acabou no mercado da TV Diário do Sertão, agora veio procurar uma figura folclórica de Cajazeiras. Você conhece Aldineide, professora de História do Diocesano? Você estudou com ela? Muitos anos naquela escola, naquele colégio. E eu estou em frente à casa dela, aposentada, e nós venhamos conferir o que é que Aldineide está fazendo da vida. Me acompanhe. Aldineide, visitas TV Diário do Sertão, figura conhecida aqui em Cajazeiras. Foi aluno de Aldineide? Eu não conheço o Papa. Quem não foi, eu conheço o Papa. Palavras dela. Então entra aqui para a gente conhecer o que é que Aldineide está fazendo da vida depois de aposentar. Olha, estou encantada. Menina, quanta beleza. Era professora de História, né? Aldineide, fala teu nome completo. Maria Aldineide da Silva. Tua vida toda foi no colégio de Ossesano? 23 de Ossesano e 35 no estadual. Estadual de Ossesano. Muita gente passou por lá e deve estar conhecendo essa figura aqui. Dois anos de Ossesano, né? Dois anos de Ossesano e fui vice-diretora. Foi vice-diretora do Ossesano por dois anos, mas a vida toda foi ensinando História. História, graças a Deus. Adorava. Pois é. Formada em História, professora por mais de... 35 anos. 35 anos, agora aposentada. E de onde surgiu essa habilidade para ser artista plástica? Eu não sei. A ideia de... Acho que é Deus. Que eu diga... A senhora é eventual, né? Na internet. Não. Porque internet é para imitar. Eu não vou imitar, né? A gente tem um dom. Eu gosto dentro de arte. Eu gostei que gostei de arte. Aí eu vi tanta coisa assim... Jogada no lixo, madeira, sabe? Porta, gaveta, canos. Aí eu tive a ideia assim de começar a fazer, trabalho com reciclagem. Então é reciclarte, é meu símbolozinho que eu já tenho, né? Não abri loja nenhuma, porque eu acho que a minha casa é o meu lugar. A sua logomarca é reciclarte, porque você trabalha com material reciclado. E isso também ajuda o ambiente, né? Então é reciclagem. Eu trabalho muito com cano, com cobre. Vocês vão mostrar aqui a você um pouco do que eu faço de reciclagem, ó. Por exemplo, esses canos aqui, lá do Senchec, aqueles canos de filme, lá de filme, né? Aqueles ritos de máquina. Isso é que as papelarias que xerocam jogam fora. É casca de ovo, vai. Esse complemento aqui é casca de ovo, vai. Você processa a casca de ovo, vai. Tá vendo? E faz esse trabalho aqui, tá vendo? Então você aproveita coisas que vão para o lixo. E isso também ajuda no projeto de meio ambiente e a natureza. É, graças a Deus, ó. Isso aqui é tudo cano, aqueles canos de supermercado, ó. Aqueles canos de papel filme. Tem papel filme de enrola ovo. Né? Aí, dá em brasileiro, ó. Aí eu trago, já corto o tamanho que eu quero, faço o tamanho grande, ó. Falei pequeno e vou trabalhando. Isso aqui é tudo cano e papel filme, todos. E vou ter eles grandes também, ó. Eles grandes, ó. Esse aqui é o tamanho natural, né? Aqui é o cano. Tanto serve de jarro, como também de ornamentação. Ornamentação. Aqui, ó. Você veja aqui, ó. O que eu aproveito? Aqui é álcool. Víde álcool. Isso aqui é garrafinho de plástico ou até de água? Álcool. Álcool. Álcool dá aquele brilho. Aí eu cortei aqui, ó. Aqui é a parte de cima. Aqui eu já faço três peças aqui, ó. Aqui já são outras três, ó. Aí vai fazer a pintura. Textura aqui, ó. Isso aqui é o iogurte. É danone, iogurte do grande. Isso aqui já é... Pela massa acrílica. Aí dá pra fazer o acabamento. As pessoas te procuram pra presentear, Odinei? Claro. Eu tenho a minha clientela, graças a Deus. Essas pessoas estão agora com esse africão de rústico, né? É mais rústico. E esses sítios, essas chacras, tudo trabalha com isso. É com... Já mais coisa rústica. Mas isso é mais em conta. Uma peça dessa aqui é água sanitária. Cortei a parte de baixo. Fiz uma coisa. A cara de cima eu faço outra. Eu boto um pendão, uma rosa, uma orquídea. E já é feito o trabalho, ó. Aqui tudo é de salão, ó. Todo creme de salão, que tem uma vizinha que tem um salão. E aqui é tudo de creme. Cremes bonitos. Tem muito creme, com embalagem bonita. Aqui é casca de ovo. Tá vendo? Onde é casca de ovo? Esse branco aqui, esse alto relevo. Esse alto relevo todo é casca de ovo, tá vendo? É. Aqui já é com cola quenta. Esse trabalho aqui com cola quenta. Já é a peça também de salão, ó. Tá vendo? Esse detalhe é de cola quente. Pra você dar o trotamento aqui ao pé. Você faz aqui o que você quer. O acabamento é muito bom. É. O acabamento é o principal, porque eu daí ia comprar uma peça lá na rua. Era muita coisa sem lixar, sabe? Sem acabamento. Aí, olha, você veja aqui. Aqueles mesmos cantos que eu trabalho. Esse aqui é lá de baixo, lá do... Isso é pra colocar plantinhas pequenas? Eu faço os arranjos, ó. Aqui faz o arranjo, pra centro, pra onde você quiser. Essa aqui é a sua marca, né? Dá uma fechada aqui, ó. Recicla Arte, professor Aldineide. Passa o foco aí que eu vou falar o endereço. Recicla Arte, rua Sebastião Bandeira de Melo, 350, centro de Cajazeiras, telefone para entrar em contato, 833531-5907, organização Professor Aldineide. Esse aqui é muito bonito, com esses pêzinhos aqui, ó. Você já fez esses pêzinhos aqui, já sabeu que é? É de lispando. Os agonomáticos lispando de propaganda. Eu arranjo aqueles calzinhos de bande, ó, de propaganda. Eu já faço os pêzinhos, que já é do papel também de rolo, filme. Então, eu não pego quase que material, pra comprar material. Eu gosto muito de aproveitar o que tá fora, pra pro lixo. Então, o que é que eu faço no disco de vinil? Pronto. Aqui é a cor que você quer. Aqui é um disco. No disco de vinil, eu deixo até, deu só um verniz. Você vê aqui, que pra muita gente já perdeu a utilidade, foi jogado fora. Eu comprei, meu irmão trouxe muito de João Pessoa, que lá venderam muito. Eu recebi uma boa parte, essa aqui de João Pessoa, na Lagoa, meu irmão comprou. Essa parte aqui é de disco, toda aqui é disco. Você pode dar um foco aqui, que é preto, que você muda de cor. Mas eu mudei a outra cor, tá vendo? Tem a cola alto relevo. É, aqui é a cola alto relevo, a cola quente. Aqui eu já faço o que? Uma fronteira, de parede pra cozinha. Esse pra cozinha. Olha, esse de vinil, ó. Tá vendo? Aqui eu dou uns detalhezinhos, sabe o que? Esse aqui, pó de madeira. Também eu acho, aí, peneiro. Também trabalha muito com pó de madeira. É outra coisa que me dá muito para o lixo. Esse cortinado também é feito? É, eu fiz cordas. De cordas. Cordas. Esse aqui foi aquele, o povo que o rapaz que me deu foi xilito. Um monte de bolinha aqui, quem diz, de carro, né? O pessoal se senta e quebrava. Dando, nem me compre isso aqui por cinco reais, eu digo, xilito, tem ideia aí. Aqui é porta-chave, você trabalha até com isso aqui, ó. Aqui é um CD que já tá meio estragado, empurradura da fora. E aqui é cerveja. A lata de cerveja eu já corto, dou o pão da flor, do fundo da cerveja. É, o fundo e o resto da lata. Olha aqui. Isso aqui é uma janela de parede. Isso aqui é pó de madeira. Olha aqui, um trabalho bonito, pó de madeira. Se peneira, né? Cola pura e depois é pó de madeira. Aí pinta ou verniz. Entendeu? Essa madeira aqui também, já. Aqueles que... Quem me deu isso aqui foi o rapaz lá da Marajó. Aquelas que vem, aquelas grades que vem. Tem aquelas grades que vem com aquelas grades grandes. Vem com um produto em cima, pra proteger. É valdenês que me deu. Aí a maneirinha, ela boa trabalhar, porque eu não tenho muito material pra serrar. Eu saio o quê? Com tico, tico. Sim, os seus instrumentos de trabalho, né? Vou mostrar. Eu tenho, meu muro é... Meu tá ali, é uma máquina e duas máquinas só, pequenininhas. Com pouca coisa, com pouca instrumento, você consegue fazer isso tudo? É, não pode ter instrumento muito. Ali também é disso, aquela é o disso, que eu botei o plástico. Eu compro aquela peça de plástico e aproveito o disso. Você aproveita um lado e o outro, que ali tá só a metade. Aqui já é feito de cana mesmo, essa de parede aí. A cordinha, é tudo que eu faço. É muito criatividade, Aldo Ney. Eu fiz e já vendi também, porque tá presente. Pra embalagem de presente. Baboniere. Foi lindar, eu pedi pra fazer uma baboniere. E agora na Páscoa, quando vai ter saído, hein? Baboniere. E as basezinhas desse aqui do bambu? É, bambu. Serve como pra fechar. Carrocinhas, ó. Tá vendo que o carrozinho tem o mesmo corte, o mesmo pinto. Tá vendo aí? E quando eu quero montar, o rosa, o capim, que tenho montado até um capim aqui, uma bola de capim. Tem com frutinho, olha aqui, coladinha, que não tem perigo de sair. Aqui é lavou e botou no canto. Tá vendo aqui a... E são palhetinhas de sorvete. É, é palhetinha de sorvete. É que deu uma impressão, acho que é uma... Pois é, não são coisas difíceis de achar, não é? Não, não. Aqui, olha, você vê o que o povo joga no mato. Olha que pedra. Ali já tem uma construção, já tô de olho naquela peneira. Já tá de olho na construção aí de frente. Aqui, é o checho maior. Nessas pedras, é aquelas pedras que peneiram, né? Tá vendo? Checho. É, pedra é comum no meio da rua que peneira, nas construções. E as conchinhas da praia? Aí é conchinha da praia. Aqui eu faço os cachorrinhos, aí vai pra uma paisagem. Tá vendo? Aqui eu dou spray, porque aqui tem que dar o brilho. Se a pedra é pequenininha, menorzinha e xixim, eles vão trabalhar com essa aqui, ó. Plástico, as pedrinhas... Não cai, não cai. O povo hoje quer o quê? Comodidade. Que lavou, botou no lugar. Não tem que pagar, não tá lá. Não perde nada aí. É plástico, aguenta sol, chuva, né? Eu vejo que cada peça, ela é praticamente única. E se eu fizer isso aqui, pode ser isso aqui? Eu não posso fazer outro igual, porque essa madeira que veio, era desse tamanho. Eu faço desse tamanho. Se for madeira maior, eu faço o tamanho que for madeira. Eu quero igual a fulano. Não, eu não posso fazer igual a fulano. Pode aproximar. É, pode parecer, porque eu arranjo a fulano e pode ser, né? Corais aí. Corais, corais. Meu irmão, quando toma banho na praia, traz, manda pra mim. Olha, isso aqui é pau de meio da rua, seca. Eu trabalho aqui. Aqui é aquela madeira que eu sou você, lá do... O pessoal vem lhe vender aqui na pó. Aqui também, pau, aquele pau que faz com o garajal. Ele pega essa estalicinha macia, que é chamada... Madeira que ia pro lixo, né? Pra não desmatar mais, você aproveita. Aí, aqui você vê que são duas peças. É uma, isso aqui quem faz sonho, olha. Os passarinhos, as garças. Tá vendo? Então, aqui não posso fazer uma parte dessa igual, posso? De acordo com a montagem da pedra, não posso fazer outra igual. Porque a peça é assim. Como a água do rio, passou. Passou. Nós estamos aqui num ambiente em que a Aldineide, ela guarda os materiais brutos. Que também ela compra dos pessoal que traz material reciclado, que encontra no lixo. Material que ninguém quer mais. E ela aproveita. E acaba até ajudando essas pessoas que também precisam. Que vem na sua carrocinha trazendo esse material que para a comunidade já é lixo, é inútil. É inútil. Olha, chegando isso aqui é tudo... O papel que você fala que sai da xerox, da papelaria... Esse aqui é aquele escândalo. Forma a maioria do jarro. Aqui, ó. Isso aqui vai cortando para fazer os jarros. Aqui é o tamanho que você quer. De 10 centímetros, de 20, de 30. Quer rolar, às vezes, de plástico ou de papel? Isso aqui é de... É tudo é de adesivo isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é de adesivo daqueles políticos. Esse que você vai filmar lá fora. Essa aqui é a matéria antes. Quem dá o quê para essa parte? Essa parte aqui. Nada. Aqui tem 40 centímetros, tem 50. Sei hoje aí. Uns 4 ou 5. Porta de guarda-roupa aqui não serve mais. Certo? Gaveta quebrada. Isso tudo aqui vai formar aquelas artes. Mais fracas, o material mais estragado. Aqui tem mancha. Eu já vou fazendo o fundo desse jarro. Aqui eu vou fazendo o fundo deles. Para dar massa acrílica. Entendeu? Isso aqui é o fundo do jarro. Depois eu vou trabalhar as laterais e o acabamento. E o que é que você utiliza para cortar? Um tico-tico. Está vendo? Tico que eu mandei ajeitar agora que estava dando um problema. Um tico-tico. Uma furadeira. A gente vê que a madeira, realmente, é madeira. Uma furadeira. Cola quente. Está vendo? Já não tem uma mesa. De instrumento. Uma mesa. Eu até li na revista. Tem uma que tem 1.200. De serra corta. Mas eu acho tão bom. Assim mesmo, natural. E aí eu acho bom. Porque eu comprei uma geladeira nova. Então ainda achando graças. Vocês vão olhar aqui onde está a geladeira. E essa geladeira aqui? Essa geladeira aqui? Aí o que é que eu fiz? Olha aqui que não é maravilhosa. É a dispensa de seus materiais? Pinta. Cola. Olha. Todo tipo de cola que a madeira tem. De spray. Essa geladeira também estava no lixo? Estava não. Eu ia botar no lixo. Mas aí queriam comprar barato. Essa era dela que ela também aproveitou. Aí queriam comprar barato. Eu disse que não vou usar o armário. Que vai sair mais vantagem. Aqui nada vai para o lixo. Nada se perde. Aqui é tudo aí. Olha. É gaveta, porta. Que vem. E eu vou dando os pratos. Aí agora você escuta o som dos pássaros. O som dos pássaros era para... É para... Olha. Tem melhor do que isso. Para dar inspiração. Para trabalhar no muro. Agora não mostra o meu não. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tem um colorido bonito. Verde, amarelo, azul e branco. Então um abraço para todo mundo. Foi um prazer ter vocês na minha casa. E até a próxima. E quem quiser, apareça na minha casa. Que será bem seguido. Só para olhar. Não tem campambiça. E o Dia das Mães vem aí, gente. Lembra de Aldinei. Com cheiro. E o Dia das Mães vem aí, gente.